E atenção para essa notícia que chega para nós agora há pouco. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu prazo de cinco dias para a Rede Social X apresentar mais documentos sobre a indicação de Raquel Vila Nova da Conceição como a representante legal da empresa aqui no Brasil. A indicação foi feita ontem, mas para o ministro as informações dadas não foram suficientes. No despacho desse sábado, Moraes também deu 48 horas para os órgãos federais atualizarem a situação do X no Brasil. A Receita Federal e o Banco Central devem informar a situação legal da empresa. E como o X continua suspenso aqui no Brasil, a Polícia Federal e a Anatel vão ter que enviar relatórios sobre o acesso atual dos brasileiros à plataforma. Se esses relatórios indicarem que o X está acessível, a multa, uma nova multa será calculada. Então nós temos ali a Rede Social X de Elon Musk que tenta regularizar a sua situação aqui no Brasil, indicando advogados, protocolando documentos no STF, indicando Raquel Vila Nova da Conceição como a sua advogada para a rede social voltar ao país. Desde que ela foi suspensa no dia 30 de agosto, brasileiros têm dificuldades no acesso à rede social aqui no país. Ao que tudo indica, vai chegando ao fim essa quebra de braço de Elon Musk com a justiça brasileira. E é claro, a gente traz mais informações desse caso assim que chegar em nossa redação.